Quando for teu desejo teres por mim fraco apreço E colocares meus méritos no centro do desdém Ficarei do teu lado, contra mim lutarei Provar-te-ei ainda que traidor virtuoso Usando as minhas faltas, essas que sei de cor Contarei uma história falando por teu nome E os meus vícios ocultos todos condenarei E tu, ao me perderes, alcançarás a glória E ao fazê-lo eu também serei vitorioso Dobrando perante ti meus externos pensamentos E as injúrias que a mim eu mesmo me impuser Redobrarão meus ganhos ao te darem proveito Assim é o meu amor, assim eu te pertenço Pois ao provar-te certo me descubro no erro E aí E aí E aí E aí E aí